Esse é o momento decisivo para o Bitcoin, para as criptomoedas e também para a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E quem não entendeu o que está acontecendo agora, vai chorar depois. Então, antes de tudo, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Eu vim aqui jogar real para vocês porque tem muita coisa acontecendo nesse exato momento, nesse curto espaço de tempo dos últimos dias e ainda assim tem muita coisa sendo publicada que acaba fugindo um tanto da realidade. Primeiro, a gente sabe que a Binance foi alvo de um conjunto de investigações do governo norte-americano e isso terminou em uma espécie de acordo em que a Binance vai sim ter que pagar uma multa bem gorda e o CZ, que é o atual CEO da empresa, ele vai deixar o seu cargo. Mas isso significa então que a Binance de fato ela cometeu algum crime, ela prejudicou os seus clientes? O que a gente tem que entender é que desde o momento em que o Bitcoin foi criado até a maior parte de sua existência, ele não tinha nada que o regulamentasse ou qualquer ação dos governos no mundo todo que dissessem o que é certo ou o que é errado em relação a Bitcoin e criptomoedas. Com o tempo, começaram a surgir as empresas que facilitavam a negociação de criptomoedas, porque até então eu tinha um dinheiro, eu ia lá transferir esse dinheiro para a pessoa e em troca essa pessoa teria que me transferir as criptomoedas que eu comprei. Só que existem aí alguns riscos nessa transação, existem suas vantagens e desvantagens de trabalhar diretamente com esse tipo de compra que se chama P2P e uma dessas desvantagens é que de repente a pessoa, ela pode não me repassar as criptomoedas que eu combinei com ela. Claro que eu posso acionar judicialmente a pessoa, enfim, posso fazer, posso buscar alternativas para obter meu dinheiro de volta, mas é um tipo de dor de cabeça que pode existir nesse mercado. Volto a dizer, tem suas facilidades e suas dificuldades, tem seus problemas e suas soluções E uma das alternativas para isso, para o mercado P2P, são as corretoras centralizadas que é o caso da Binance, por exemplo. Então quando eu compro Bitcoin, quando eu compro uma criptomoeda, eu não estou comprando da Binance eu estou comprando pela Binance, eu estou comprando de uma outra pessoa que de algum canto do mundo está vendendo e quando eu vendo, eu vendo para alguma pessoa que está em algum canto do mundo querendo comprar então ela junta compradores com vendedores. Porém, como não havia regulamentação do mercado e muito menos reconhecimento de autoridades legais do Bitcoin ou das criptos como qualquer tipo de ativo, seja valor mobiliário ou efetivamente dinheiro as corretoras normalmente só pediam e-mail, senha e algumas informações básicas para você realizar o seu cadastro. Porém, quando o governo norte-americano decidiu quais seriam as regras que as corretoras de criptomoedas devem seguir em seu território ele não ofereceu um período para que as empresas possam se adequar a isso e o pior ainda é que o governo norte-americano começou a olhar para como a corretora trabalhava antes de colocar as regras e começou a considerar isso daí como uma ação errada então é por conta disso que está rolando esse acordo do governo com a Binance como você pode perceber a situação é bem mais simples do que parece só que muita gente está se aproveitando aí para conseguir cliques, likes, views e tudo mais chegaram a comentar da possibilidade de estar acontecendo saques em massa na corretora Binance mas o que aconteceu foi justamente o caminho contrário só para você ter uma ideia, os ativos sob custódia da Binance aumentaram para mais de 65 bilhões de dólares isso logo após o anúncio do acordo com o governo norte-americano ou seja, embora as coisas não tenham acontecido exatamente pelos caminhos que a gente queria ainda assim aconteceu o que a gente queria que é uma regulamentação por parte do governo claro que faz parte do contexto das criptomoedas ter ideais libertários muitas pessoas buscam justamente o distanciamento do governo, distanciamento do estado e obviamente que o Bitcoin com governo ou sem governo ele funciona mas gente, é óbvio que o Bitcoin só vai conseguir avançar e atingir o mundo inteiro se de fato ele estiver regulamentado porque existem muitos investidores que justamente são mais conservadores tem medo de novas tecnologias e os caras só vão pôr dinheiro mesmo e muitas empresas também só vão botar o dinheiro se tiver regulamentação então embora não seja o desejo de todos que trabalham com criptomoedas a regulamentação é algo praticamente inevitável para o mercado cripto ah, mas realmente é confiável trabalhar com a Binance comprar e vender Bitcoin e cripto lá dentro e o que eu tenho para dizer sobre isso é o que a Binance tem para fazer como uma empresa que trabalha com dinheiro que trabalha com negociações de criptomoedas ela fez, que é estruturar o seu compliance, fazer a prova de reserva nem toda corretora, por exemplo, trabalha com isso e eles sendo a maior corretora de criptomoedas do mundo são os que mais investem nessa área de segurança mas eu sei que também no mercado cripto tem muita gente que não confia 100% nas corretoras e eu acho que você não precisa mesmo confiar 100% em empresa nenhuma e essa que é a grande vantagem de você trabalhar com uma corretora é você poder pôr o seu dinheiro lá dentro, fazer as negociações e depois sacar o seu dinheiro e nenhuma corretora vai falar que você é obrigada a deixar o dinheiro lá dentro você pode criar a sua carteira de criptomoedas e se você não quer deixar lá parado o dinheiro você tira e passa para a sua carteira quando for negociar de novo, você põe dentro da corretora com isso, vai de cada pessoa escolher qual corretora acha melhor como quer trabalhar e essa é a grande vantagem do mercado cripto é você trabalhar com dinheiro descentralizado e o último ponto que eu acho interessante a gente ressaltar aqui é que tudo isso que aconteceu em relação ao acordo com o governo foi só lá nos Estados Unidos então existe a Binance Internacional e existe a Binance Norte-Americana a Binance Norte-Americana é que fez esse acordo foi isso que aconteceu então por exemplo, a Binance que a gente usa aqui no Brasil é a Binance Internacional que é uma outra história e inclusive o Brasil surpreendentemente tem sido um dos países mais favoráveis aí às criptomoedas mas é claro que eu também não vou entrar na questão política não vou politizar esse vídeo aqui senão a gente vai entrar em um caminho que não tem fim mas agora comenta aí o que você acha a respeito desse assunto inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente que tanto ajuda a gente que tanto ajuda a gente